Eu me senti alegre porque eu já vim aqui muitas vezes e até já toquei estruendo aqui junto com esta igreja e hoje eu estou um pouco gripado, a garganta está inflamada. Eu vou pedir os irmãos para cantar comigo um hino que eu já cantei aqui, que fala sobre a África. Eu tenho cantado bastante esse hino por onde eu tenho andado. Eu quero pedir os irmãos para se colocar de pé, por favor, porque Deus tem tido conosco e também eu acredito que Deus está naquele continente onde as pessoas são muito sufridas e Deus, pela graça dele, me deu essa canção da gente cantar e lembrar daquele povo. Não quer dizer que também a gente não passa por dificuldade aqui, mas contando que Deus está em todo lugar e ama todos sem excepção. Pode só. Pelo amor de Deus, pelo nosso amor, Tem nada que a briga é do Senhor Pelo amor de Deus, pelo nosso amor Tem nada que a briga é do Senhor Se não pode ajudar, pelo menos mora E falta a mistéria daquele país que é embora Gente de todo mundo, pela cena chora De ver as crianças, pobre e pobre, ouvidas com roda Pelo amor de Deus, pelo nosso amor Tem nada que a briga é do Senhor Pelo amor de Deus, pelo nosso amor Tem nada que a briga é do Senhor Aleluia Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus Pelo amor de Deus, pelo nosso amor 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 Vamos levar Jesus Deus de poder e graça Que mata a fome da carne A fome da alma Que salva Pelo amor de Deus Pelo nosso amor Tem nada que aplicar É do Senhor Pelo amor de Deus Pelo nosso amor Tem nada que aplicar É do Senhor Pelo amor de Deus Pelo nosso amor Tem nada que aplicar É do Senhor Pelo amor de Deus Pelo nosso amor Tem nada que aplicar É do Senhor Deus abençoe a vocês